Olá internautas do Portal 7 Segundos, estamos aqui no residencial Brisa do Lago em Arapiraca e viemos conhecer o Centro de Gestão de Negócios que funciona aqui nesta localidade sendo inaugurado inclusive no dia de hoje e vamos conversar com o presidente que é o Alex Amaro de Mello para nos contar um pouco como funciona este empreendimento Esse projeto, a SEM, ela nasceu do projeto DIST, que veio em 2014 com recursos da Caixa Econômica, do Fundo Socioambiental e do Governo Federal para formar vários empreendedores no residencial Como eu falei, esse projeto chegou em 2014 teve todo um processo para que a gente hoje estivéssemos aqui inaugurando esse galpão que agora deixa de ser galpão para se tornar Centro de Negócios e Gestão do Brisa do Lago e que vai alocar 10 empreendimentos, os quais estão ligados à Associação a SEM Esses empreendimentos tiveram capacitação, foram financiados também pelo Fundo Socioambiental e a gente está aqui fazendo trabalho para que a sustentabilidade do local ele seja formada pelos seus empreendedores, pelos seus moradores sem precisar que eles saiam da sua localidade, da sua moradia Então a gente tem a ideia de trazer não só os que já estão, mas toda a comunidade para cá para dentro poder dar oportunidades aos moradores E o Brisa do Lago, ele foi um residencial que, graças a Deus, foi muito bem abençoado É o único residencial que hoje ele tem todas as esferas do governo trabalhando aqui dentro Ele tem todas as repartições públicas também aqui dentro Tem os serviços como segurança que a gente tem, uma delegacia, a gente tem saúde A gente tem creche, a gente tem craze, a gente tem escola E agora a SEM, que é a Associação dos Empreendedores do Residencial E que tem por ventura alocar toda a comunidade aqui dentro, como eu já tinha falado antes E não é só isso, temos também um banco comunitário que ele está aqui para ajudar a comunidade Às vezes você tem a vontade de ser empreendedor, mas não tem o recurso E o Banco Comunitário, o BCBL, que é o Banco Comunitário Brisa do Lago está aqui para ajudar a comunidade Bom, a gente observou que tem algumas salas, o que realmente vai funcionar? Não só nas salas, mas também nesse voo aqui, nessa parte aqui Como vai funcionar aqui? Então, aqui dentro, como eu falei, a gente tem 10 salas e vamos alocar 10 empreendimentos São eles, informática, cultura, o Banco Comunitário, o esporte, confecções, uma área de beleza Também uma área de limpeza, que vai ofertar diversos serviços, inclusive o pós-obra E o Banco Comunitário E uma cozinha, é uma cozinha, não, uma lanchonete Que também pertence à associação E que vai atender as demandas aqui dentro E esse pessoal que estão aqui São todos sócios do Banco Comunitário Que promovem a feira uma vez ao mês Portanto, conversamos com o Alex Amaro de Mello Ele é presidente da ACEN, que é a Associação dos Empreendedores Do Residencial Brisa do Lago, aqui na cidade de Arapiraca Com as imagens do Josval Menezes, Jânio Barbosa para o Portal 7 Segundos